Descubra os benefícios de congelar a alho e vera. Ao congelar a alho e vera, garantimos que seus princípios continuem intactos, e que mantenha suas propriedades, como no primeiro dia. Como todos sabem, os benefícios da alho e vera, também conhecida como babosa, são incalculáveis. Para tirar o máximo proveito dessa planta, às vezes, é necessário recorrer a diferentes métodos, como congelar seu gel. A alho e vera é excelente para cuidar da pele, assim como para realizar uma correta depuração do sistema digestivo. Trata-se de uma planta que tem uma textura gelatinosa, o que faz com que, às vezes, seja difícil conservá-la adequadamente. É aí que entra a importância de poder congelá-la. Algo extremamente fácil, e que tem vários benefícios para o cuidado da pele, e para preservar a saúde. Razões para congelar a alho e vera A babosa tem uma série de propriedades, que atuam de forma imediata. No entanto, quando fica muito tempo exposta ao frio, aos raios UV, ao vento, à poeira, etc., seu gel acaba perdendo a eficácia. É nesse momento que congelar a babosa torna-se algo realmente importante. Como congelar a alho e vera Para congelar a alho e vera, o primeiro a fazer, é cortar algumas de suas folhas. A alho e vera cresce duas a três vezes ao ano, e o mais recomendável, é recolher as folhas durante a primeira floração do ano. Depois de fazer isso, deve-se retirar a casca com a ajuda de uma faca, com muito cuidado para não se cortar ou danificar a planta em si. Depois de retirar a casca, com uma colher, retire o gel translúcido e coloque-a em um recipiente de plástico, de preferência, que tenha vários espaços separados. Por exemplo, uma bandeja para gelo. Por ser um gel que se molda o espaço do recipiente, não haverá problema em acomodá-lo. Quando todo o gel tiver sido retirado, e já tivermos preenchido todos os espaços, basta colocar a bandeja no congelador. Assim, é possível conservar a alho e vera pelo tempo que quisermos. Como aplicar a alho e vera Entre os benefícios de congelar a alho e vera, está o fato de fazer durar suas propriedades, mas não só isso. Também obtém-se uma consistência muito melhor. Após passar vários dias na geladeira, sua aplicação é simples, já que apenas em alguns minutos você verá, que voltará a ter novamente a textura gelatinosa. Benefícios da alho e vera A alho e vera é muito recomendável no caso de alguma queimadura leve. Para aliviar a dor, e evitar possíveis consequências nefastas, o melhor será aplicar um pouco de gel sobre o ferimento. Em primeiro lugar, lave a região afetada, e depois aplique a babosa. Além disso, também é muito recomendável para tratar as varizes. As varizes podem inflamar por causa da pressão alta. Então, ocorre uma obstrução que causa a pressão na membrana arterial. Graças às suas propriedades analgésicas, a alho e vera ajuda a desinflamar as varizes. A alho e também é muito recomendável caso se tenha problemas como bolhas nos pés, irritação ou algum fungo. Nesses casos, pode-se aplicá-la para obter alívio. Assim, é conveniente aplicar a planta antes de dormir, para que a massagem dê resultados, e o pé não tenha contato com agentes estranhos. Outros benefícios Os benefícios de congelar a alho e vera não acabam aqui, já que também é muito eficaz, para tratar problemas da pele, como a acne. Para isso, é recomendável ter várias porções disponíveis durante o dia, de forma que se aplique tanto pela manhã quanto à noite. Enxague com a água morna depois de 30 minutos. Ademais, não podemos esquecer de que a alho e vera também funciona, para realizar máscaras que ajudam a pele a se manter hidratada. Existem várias receitas naturais com babosa, que dão brilho ao rosto. Para elaborá-las, pode-se utilizar a alho e vera congelada, da qual falamos no início. Uma solução muito cômoda, com vários benefícios que podem passar despercebidos. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma